Fala alienígenas, beleza? Então mais um dia aqui, mais um vlog pra vocês Vou fazer um vlog aqui pra mostrar que eu vou lá na farmácia comprar uns remédios Comprar algumas coisas que tava precisando lá em casa Já comprei a máscara Primeiro dia de quarentena em casa Estou aqui na rua de casa agora Vou descer a ladeira, que eu vou ali na farmácia Mostrar um pouco do meu dia aí pra vocês, beleza? Estou aqui no morro da Babilônia, olha só Vou pegar a visão dessa arte Muito top Então é isso aí Vou fazer um vlog pra vocês Os moleque correndo aí Depois a gente fala melhor, valeu? Tchau 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 Só os doces lá Fazer um bolo hoje Vai Laranja Laranja deve ser bom Um café bem quente Chocolate Tem Trouxe? O que a gente vai comprar? Deixa eu ver Doce de leite Nossa, aqui é muito Vai dar dada de barriga Tá lenta, pai, saia Sessão das carnes Próximo churrasco vai ter picanha, pai Não tá barato não, mas De canhazinha Deixa eu ver Levar um sorvete Levar um sorvete Pra gente Sistir firme e comer Essa aqui é O Gil saiu Gil saiu Então pessoal Aqui não tem muita variedade de açaí Mas É, nem sorvete Eu que sou da Amazônia Que toma um açaí natural Diretamente da fonte Quando Quando come isso aqui Chega Sorvete Cremosíssimo Parece ser bom Pássia Olha aquele lá atrás E isso aqui é gostoso Tá louco Comer o potezinho Que é esse aqui de cima Vai ter um pote grande Esse aqui é muito gostoso Ele é de Não gostoso Gostei Ele é tipo um chocolate amargo Com uns pedaços de chocolatezinho Vocês são de salgados Quero uma dessa Essa daí é top? Sim De Barbecue Poxa, pena De 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 que isso aí? Creme E salsa É, acho que é bom de cebolla A gente já só aprovou da Da barbecue E leva essa daí Diferente Poxa, tem vários Doritos Mas só tem o que eu não Que eu não quero O que eu quero não tem aqui Que é aquele roxinho Aquele roxinho que é pimentoso Tem só o azul, o vermelho O tradicional Benito Seca Garita Isso é bom? É bom com molho, né? Alguma coisa Daí deve ser mais seco Os lobos de páscoa Coelhinho de páscoa Olha isso que lindo Bonito Bonito Deve ser o cão por dentro Não, apesar de É, mas deve ser Nossa, pequeno Tu lembra que Vendia nas tabernas Isso aqui? Era bem baratinho Esse chocolate Era o chocolate mais Linho que tinha É, só pra enganar As criancinhas É, só pra enganar as criancinhas Então, saindo aqui do mercado Zona Chu Vamos usar a drogaria Isso aqui mesmo? Quer entrar aqui pra ver? Não Tem isso aqui Isso aqui dá pra se pesar Quase 50 reais Sério? Aham Tá bem fino E aqui aonde? Aqui Centro O que? Esse aqui é o preço dele Acho que eu tô engordando 72 Já não tá precisando de alguma coisa? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Então nos 90 anos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nosso bebê aqui pra melhorar a imunidade dele, né, que é criança e tudo mais. Até pra gente mesmo, compramos um suprimento vitamínico. Até indico pra vocês comprar suprimento vitamínico porque é bom pra melhorar a imunidade, melhorar até na... Melhorar também se você tá precisando de alguma vitamina no seu corpo, algo do tipo, entendeu? Fica bom, meu bebê deu coisinho pra ver com ele aqui. Então, acompanha aí meus vlogs. Tô começando a fazer vlog agora. Vou postar mais vezes num riso hoje, no YouTube. Vou postar vídeo pra vocês direto agora. Então, vocês acompanhem aí, curte, compartilha, comenta, deixa o like. Bota suas críticas aí construtivas, beleza? Tô aceitando. Então é isso aí, galera. Espero que vocês curtam o meu canal, curtam meus vídeos a cada dia. Também tô aprendendo com vocês. Deixem aí no comentário o que vocês acham, beleza? Tô aqui do lado do meu travesseiro aqui, cuspe de alienígena. Da hora, né? Essa cor psicodélica, pai. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado também na minha meio de caveira. Então, valeu? Tamo junto.